Olá, está no ar o Espaço Comunidade, um programa produzido pelos alunos de comunicação social da Universidade de Guarulhos. E no programa de hoje, você confere dicas para cuidar de sua voz durante o inverno, com a regente dos corais Conservatório Municipal de Guarulhos, Débora Rossi. E um bate-papo com Nilza Siqueira, economista e docente daqui da instituição, irá comentar sobre o aumento da conta de luz do paulistano nesse mês de julho. No Saia Daí, o Espaço Comunidade começa agora! Uma das principais consequências do frio é o ar mais seco. Isso afeta diretamente as cordas vocais. Confira a dica da semana e saiba como cuidar melhor da sua voz nessa época do ano. Olá, meu nome é Débora Rossi, eu sou professora de música e regente dos corais do Conservatório Municipal de Guarulhos. E minha dica do dia hoje é sobre cuidados com a voz. A voz é um instrumento musical, sem dúvida alguma, mas que a gente não acessa, que a gente não tem cuidado. Então, da mesma forma que é importante a gente cuidar do nosso corpo, do nosso bem-estar físico, a gente deveria cuidar da nossa voz. Então, a importância nessa época do ano é porque é uma época do ano que a gente está mais suscetível a doenças respiratórias e isso pode afetar mais diretamente a nossa voz. A melhor coisa que a gente pode fazer para a voz o tempo inteiro é se manter muito hidratado. Tomar água o tempo inteiro é a temperatura ambiente. Evitar gritar, evitar sussurrar. Às vezes a gente acha que por sussurrar a gente não está gastando a nossa voz, mas a gente está forçando toda a musculatura e faz com que isso prejudique ainda mais. Se você é um profissional que tem a voz como ferramenta de trabalho, você tem que ter uma atenção redobrada em relação a isso. Então, o que eu poderia orientar é beber muita água o tempo inteiro, respeitar os seus limites, qualquer desconforto, poupar, procurar fazer um aquecimento vocal e um relaxamento vocal antes de um período de uso excessivo da voz. Com uma musculatura que é aquecida antes de uma prática de atividade física, a gente também tem que ter esse mesmo cuidado com a voz. Exercícios de aquecimento ou desaquecimento vocal, na verdade, são exercícios muito direcionados que têm um objetivo específico. Mas, uma pessoa comum que vai utilizar a sua voz em excesso não é necessariamente o cantor, mas você é o professor, você vai dar aula, você vai dar uma palestra. É sempre importante que você faça algum exercício que favoreça o relaxamento da musculatura da laringe e que prepare aos poucos a sua voz para esse uso excessivo. Então, a gente tem alguns exemplos de exercícios que podem ser feitos por qualquer pessoa, sem que isso traga qualquer prejuízo, desde que você esteja em condições normais de saúde, desde que você não esteja com nenhum problema vocal sério, aí é sempre melhor procurar um médico. Não perca, no próximo bloco, a entrevista com Nilza Siqueira, economista e docente da UNG, que fala sobre o aumento na conta de luz. Não saia daí, o Espaço Comunidade volta já! O que você busca numa universidade? Mensalidades acessíveis? Já sei, boa localização. Melhor ainda, tradição de ensino e boa infraestrutura. Mas que tal uma universidade que reúna tudo isso e muito mais? Uma universidade completa. A UNG é a melhor instituição particular de Guarulhos e Alto Tietê. Ela oferece mais de 50 opções de carreiras em unidades pertinho de você. Faça já a universidade que faz mais pela sua carreira. Vem pra UNG! Olá, estamos de volta com o Espaço Comunidade. Hoje, recebei Nilza Siqueira, economista e docente da Universidade de Guarulhos. Hoje, vamos falar sobre o aumento de 18% que o paulistano sofrerá na conta de luz a partir desse mês de julho. Tudo bom, Nilza? Tudo bom. Seja muito bem-vinda ao programa. Obrigada. Agora nós vamos conferir um VT, feita por Sibeli Vieira, que fala da população, acha sobre o aumento da conta de luz. Ok. Ventilador, chuveiro, sanduicheira, computador, televisão, esses e outros aparelhos trazem conforto e praticidade na vida da população. Mas o preço de tantos benefícios virá mais caro na conta de luz esse mês. A conta da Eletropal irá subir 18,6%. E para as indústrias, o aumento da tarifa será ainda maior, 19,93%. Nas ruas, a notícia não caiu tão bem assim. Qual a sua opinião sobre esse aumento que a luz vai ter de 18% no final desse mês de julho? Eu acho um absurdo, porque primeiro eles abaixam 7%, se eu não me engano, no ano passado, e agora aumenta 18%. É como se fosse só um engano do povo e é muito caro essa energia. Uma hora eles falam que vai abaixar e de repente aparece essa notícia que vai ter aumento. Não acho justo esse aumento. Eu acho um absurdo. Não aumenta nada, nada, nada de salário e só aumenta as contas. Absurdo. A maioria tem gente que está desempregada. Você imagina, que nem eu no meu caso, pago aluguel, né? Fica difícil. A gente já paga um absurdo de impostos e eles deveriam fazer uma campanha, que nem eles fizeram com a água, né? Para quem diminuísse, tivesse um desconto. Eu não concordo com o aumento de 18%. É um valor muito alto, é uma porcentagem muito alta. Então, Nisa, o que você acha dessa reclamação da população? Acho que é justa, né? Porque realmente, nesse momento onde todos os preços estão subindo, mais um aumento de preço vai onerar o orçamento familiar, vai trazer despesa extra. Acho que é justo. A população reclama com razão. E por que você acha que a gente vai ter esse aumento na conta de luz? Então, na verdade, são alguns fatores que levaram a isso. Em 2012, o governo fez uma redução de 20% nas tarifas. Está recompondo, vem recompondo isso de forma gradativa e agora com esse aumento mais elevado. Tem o problema da estiagem, né? Da seca, que está levando as distribuidoras, as concessionárias a comprarem energia das termelétricas, que é mais cara. Então, tudo isso leva a um aumento de custo que vai, inevitavelmente, levar a um aumento de preço. E a população vai ter que acabar pagando isso de alguma forma. Então, o governo resolveu reajustar essas tarifas e isso, com certeza, vai pesar muito mais no bolso do paulistano. Com que base estão tendo esse aumento da conta de luz? Na verdade, é feita uma planilha de custos por parte das empresas, das concessionárias, das distribuidoras, onde eles vão contabilizar os custos que eles têm e esse valor de tarifa, ele tem que ser suficiente para cobrir os custos, né? Gerar o lucro, a margem de lucro e também a possibilidade de investimentos que é necessário nessa área. É uma área de infraestrutura que precisa de investimento constante. Então, o preço da tarifa, ele tem que ser suficiente para cobrir todas essas, todos esses gastos, vamos assim dizer. E com aquela diminuição de preço que houve em 2012, não tinha mais como segurar, né? E o período de estiagem também contribui bastante, porque a falta de água também leva ao encarecimento da energia elétrica. E as indústrias, por que elas têm esse aumento maior? Então, porque o preço delas é diferente, né? Então, se você olhar cada segmento da sociedade, existe um preço de tarifa. E o preço da tarifa para a indústria é diferente. E ela era um pouco menor do que das residências. E os consumidores de alta tensão também têm um preço diferente. Então, com base nesses cálculos que foram feitos, chegaram a este número de elevação de tarifa para as indústrias. Falando financeiramente, qual que será o impacto desse aumento, tanto no salário da população, nas indústrias? Então, a conta de energia, ela tem um peso significativo no orçamento das famílias. Hoje deve estar em torno de 2,7% do orçamento familiar, que é gasto com conta de energia elétrica. Isso vai onerar as famílias, porque elas vão ter menos dinheiro, vão ter gastos maiores, num período onde a gente não vive um momento econômico muito bom, né? A gente vê que a maioria da população reclama, os preços estão mais altos, o poder aquisitivo nosso está menor, isso é fato. Isso vai fazer com que essa situação fique pior. Por outro lado, vai aumentar ainda mais o índice de inflação. Então, esse aumento, esse reajuste de tarifa, provavelmente vai elevar a inflação acima do teto da meta nesse ano, que o teto da meta é 6,5%, e com esse aumento de tarifa, a previsão é de que ultrapasse um pouco essa meta de 6,5% do governo. Então, ele não vai só aumentar a conta de luz, ele vai trazer reflexo como um todo, porque se aumenta para a indústria, quando se aumenta a luz para a indústria, vai aumentar o custo de produção. Quando você aumenta o custo de produção, as indústrias vão repassar isso para o preço. Então, o aumento da conta de luz traz reflexo também para outros preços da economia, que vai refletir no consumidor final, na população. O que esse aumento vai representar nos próximos seis meses? Então, eu acho que nos próximos seis meses a gente vai ter um período talvez um pouco mais difícil, mas é mais difícil ainda você fazer uma previsão dos próximos seis meses, porque é ano eleitoral. E ano eleitoral a gente sabe que o governo vai realmente, eleição estadual, eleição para presidente, então assim, fica aquela incógnita, né? Quais são as medidas que o governo vai tomar? Ele não vai poder tomar medidas muito impopulares, porque ele está na busca do nosso voto, não vai poder deixar com que a coisa fique pior do que está, porque isso vai refletir nas urnas. Então, fica um período meio atípico para você fazer alguma previsão, mas o que vai acontecendo nos próximos seis meses é que o brasileiro vai ter menos dinheiro para gastar, porque ele vai ter contas maiores para pagar. Você aumentou a conta de luz, ela vai trazer reflexo em vários preços da economia, e como eu já disse, vai reduzir o nosso poder aquisitivo. Você poderia dar alguma dica, os especialistas, que dica que eles podem dar para estar tentando reduzir ou segurar a conta, não ser muito grande a conta de luz? Então, na verdade, isso vai trazer reflexo na conta de agosto, mas acho que a gente já pode começar agora, né? Apagar a luz que não precisa estar acesa, reduzir o banho, o tempo de banho. Você tem um eletrodoméstico, às vezes, que consome muita energia. Por exemplo, até, vamos dizer assim, o tamanho da geladeira. Você diz assim, não, as duas são econômicas, tem aquele selo lá de economia e tal. Mas, de repente, a tua família é pequena, você não precisa de uma geladeira grande. Você pode comprar uma geladeira, ou ter uma geladeira do tamanho ideal para o que você precisa. Ela vai consumir menos energia elétrica. Mas eu acho que é no dia a dia mesmo, né? Aquelas coisas que, diariamente, você tem que estar atento com ou sem aumento de energia, né? Porque a gente sabe que não é só o que custa, né? É a questão de otimizar os recursos que nós temos mesmo. Porque se você não tiver uma consciência, né? Acho que, no geral, se a população não tiver uma consciência de que esses recursos são escassos e que eles precisam ser bem administrados por nós, isso vai onerar sempre e cada vez mais, porque a escassez vai ficando maior. Você vê a questão da água. Já é um problema, que tentam dizer que não, mas é um problema. A gente sabe que é um problema. E quais os especialistas passam para que os valores da tarifa não prejudiquem as economias? Olha aí, fica difícil. Porque, como eu te disse, é um preço que vai... Ele tem um efeito cascata, né? Porque quando você aumenta o custo de produção da empresa, invariavelmente ele vai aumentar o preço dos outros produtos. Então, a indústria também pode tomar medidas, vamos assim dizer, para reduzir esse custo. Com maquinários mais eficientes, com treinamento de mão de obra. Existem várias coisas que podem ser feitas na indústria para reduzir esse custo, né? Mesmo com uma tarifa maior, que vai também requerer das empresas investimento. Em relação àquelas famílias que têm uma renda baixa, o que eu faria se ela não pudesse pagar? Porque ela não consegue pagar esse aumento. Então, isso, de certo modo, pode aumentar a inadimplência, né? As pessoas podem simplesmente deixar de pagar. Está fora do meu orçamento. Só que a energia elétrica, ela é um bem essencial. Não tem como... Existem alguns bens que são supérfluos. Você consegue... Olha, não dá para ter, eu fico sem. Energia elétrica não tem jeito, né? Não dá para você viver sem. Então, as famílias vão ter que se adequar. Mas isso pode levar a um aumento de inadimplência, né? O não pagamento da conta de luz por parte daqueles que não se atentarem, buscarem reduzir essa conta para caber no seu orçamento. E, Lucas, as empresas que elas cortam a luz, ela tem esse poder de estar cortando imediatamente na primeira inadimplência? Não. Não, ele tem um período, né? Que você tem um período, acho que depende aí de cada concessionária, mas tem um período onde existe uma flexibilidade lá até que isso ocorra. Mas a pessoa está comprando, uma hora ela vai ter que pagar, né? De uma forma ou de outra ela vai ter que pagar. Então, a melhor dica é você buscar ajustar esse aumento no teu orçamento. Buscar formas de reduzir. Se você não consegue reduzir a luz, com certeza você terá que reduzir outra coisa. Então, olha, eu não consigo reduzir a luz em casa, já está tudo o mais econômico possível, né? Troquei as lâmpadas, troquei lâmpada incandescente por lâmpada mais econômica, os meus elétrons domésticos estão todos feitos manutenção, não há perda de energia, os banhos são rápidos, as luzes não ficam acesas. Não consigo reduzir mais nada. Bom, então você vai ter que buscar algum supérfluo no teu orçamento que você possa cortar para fazer frente esse aumento de gasto. Não tem mágica, né? Ou você tem que aumentar a tua renda, ou você tem que diminuir os teus gastos. Se você já fez tudo que pode ser feito para reduzir a conta de energia elétrica, você vai ter que buscar nos teus gastos aí alguma coisa que você consiga cortar, né? Reduzir para poder fazer frente a esse gasto maior na conta de luz. E o investimento, energia eólico, até mesmo com a luz solar, você acha que reduziria isso? Reduziria, reduziria. O problema acho que é o investimento inicial, né? Então, você diz assim, olha, eu vou pôr energia solar em casa. É o investimento inicial que tem que ser feito pelas famílias, que é alto, relativamente alto em relação à renda do brasileiro, então, mas seria uma alternativa muito viável. O próprio gás, né, para o chuveiro, você vê que tem localidades onde você tem gás encanado e as pessoas conseguem trocar a luz elétrica do chuveiro, né, energia elétrica do chuveiro por gás, que é uma opção mais econômica. O problema é o investimento inicial, muitas vezes, que é necessário e que a pessoa não dispõe. Nesse quesito, acho que o governo poderia contribuir, né, com ações que levariam a uma mudança mesmo de padrão, de uso de energia, e aí a gente volta de novo para aquela questão da otimização dos recursos, né? É papel do governo melhorar essa questão e trazer para a sociedade possibilidades de substituição que levem a uma utilização dos recursos de forma mais consciente. E você acha que essa falta de investimento do governo seria a principal causa do aumento do valor das tarifas? Olha, a falta de investimento do governo realmente, ela traz uma série de consequências, inclusive o aumento de tarifa, né, porque quando falta investimento em infraestrutura, é um ciclo, né, a economia é um ciclo. Então, se você tem investimento, você vai gerar produção, se você tem produção, você vai gerar renda, se você gera renda, você tem demanda que vai levar a mais investimento e vai fazer com que a economia funcione da forma adequada. E todos os mecanismos de política econômica que o governo utiliza vai fazer com que essa ciranda ande de forma positiva ou não. Claro que não é fácil, né, dizer assim, olha, basta ele querer. Não, a economia é uma coisa complexa, que muitas vezes você altera uma variável, ela traz reflexo em outra, mas o investimento, ele é fundamental, né. Investimento em infraestrutura, investimento em educação, investimento naquilo que é básico para a sociedade, para que a gente consiga ter uma economia mais saudável, porque se você pensar, o Brasil é um país com infinito em recursos, né. Os recursos são finitos, mas a gente tem muitos recursos. E acho que são mal aproveitados, né. A forma como o nosso dinheiro é gasto, então, de toda receita do governo, existem diferentes maneiras que ele pode gastar. É a mesma coisa, você pega a tua conta, as tuas contas pessoais, você pega a tua renda, você pode consumir toda essa sua renda em despesas e não gerar nenhum investimento que vá melhorar futuramente a sua qualidade de vida. E você pode gastar uma parte da tua renda com as tuas despesas correntes, que são necessárias para te manter, e pode fazer uma reserva desse dinheiro para investir, investir na tua carreira, investir na tua casa, investir na tua vida, que isso no futuro te traz uma situação melhor. Agora é a mesma coisa o governo. Se toda a nossa renda é gasto com despesa corrente, e não são realizados investimentos, você pode ter ali de imediato alguma coisa que te dê a impressão que está bem. Mas lá na frente, aquela falta de investimento vai refletir no empobrecimento da população, né. Porque vai fazer falta. E se você não investir nada nunca da sua renda, daqui a 10 anos você vai estar do mesmo jeito e com a mesma renda, e talvez com necessidades maiores. Então não tem jeito. A matemática que a gente usa para a nossa vida pessoal, ela se estende em economia. O que é válido para mim, o que é válido para uma família, é válido para um estado, é válido para um país, né. É válido no mundo inteiro. Então é a forma como os recursos são utilizados. E tem alguma diferença significante, assim, na energia elétrica, na hidroelétrica, para eólica, por exemplo? Uma é mais sorte que a outra, ou seria mais investimento? Acho que é a questão do investimento. Não saberia te dizer, assim, questões técnicas com os de energia elétrica, não saberia te dizer com certeza. Mas eu acho que o que conta aí é a questão do investimento. É a questão da destinação que o governo vai dar para os recursos que nós temos. Mas que precisa de investimentos e precisa investir em, vamos dizer assim, outras fontes de energia, isso é claro para todo mundo, né. Você pode ver aí que a maioria da população tem essa percepção, que a gente precisa realmente de investimentos que mudem essa situação. Que traga para nós possibilidade de ter uma energia mais barata, de ter outras opções que não sejam sempre as mesmas. A usina nuclear, o investimento dela é muito caro, muito mais caro, ao ponto de ser inviável para o estado de São Paulo? Não tenho esses números para poder falar com certeza. Mas, às vezes, a gente pensa também em grandes investimentos, né. E, na verdade, talvez o governo precise fazer mesmo, é a lição de casa ali, né. Investir naquilo que é necessário, buscar formas de... buscar fontes de energia, que nem, ó, você está falando de energia, né. Eu me lembrei agora da questão da Sabesp. Nós temos um aluno no curso de engenharia que trabalha com essas questões e disse assim, que o desperdício de água é muito grande por parte da própria empresa, porque falta investimentos nas suas obras. E isso traz reflexo, então, muitas vezes o desperdício de água é maior com relação a própria forma como ela chega até a nossa casa do que aquilo que a gente usa em casa. Isso não quer dizer que a população não tenha que ter essa consciência. Mas acho que é um conjunto de coisas, né. É investimento público, é investimento privado, é conscientização da população, tanto para o uso da água quanto para o uso da energia elétrica. Acho que é um conjunto. A população tem que ser consciente, o governo tem que ser ativo nessas questões, tem que gastar bem o nosso dinheiro e fazer aquilo que é preciso. as empresas, né, o capital privado também tem que fazer seu papel. Então, se houver aí uma junção dessas três variáveis, né, desses três agentes econômicos, acho que a gente tem tudo para melhorar essa questão. Certo, Inísa. Muito obrigado pela participação. Foi muito esclarecedor, principalmente sobre as dicas sobre economizar a energia. Ok, eu que agradeço a oportunidade. Seja muito bem-vinda novamente. As portas estão abertas para você voltar aqui para ter esse bate-papo. Certo. O Espaço Comunidade de hoje fica por aqui. Se você tem alguma dúvida ou sugestão, ligue para nós, 2464-1796. Ou envia um e-mail para tv.ung.br. Esse e outros programas você encontra no nosso canal do YouTube. Até semana que vem. Tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho